E.S.I. Eletrônica Informática e Tecnologia Salve galera, conectadíssimo aí no canal da E.S.I. J.M.J.G. Som e Imagem, seu canal mais que especializado em eletrônica, tecnologia e informática, também o mundo vintage. Bom, hoje nós viemos fazer aqui um vídeo, mais um vídeo, ensinando o pessoal como utilizar a nossa bendita plataforma, que é novidade, porém é um e-commerce como qualquer outro, mas existem algumas dicas, alguns truquezinhos que a gente está passando aí para o pessoal utilizar a plataforma da melhor maneira, tá bom? Bem, a plataforma ainda não está finalizada, a gente ainda tem algumas coisinhas para incluir, pedidos, produtos diversos que ainda também não estão inclusos, nem 5%, para vocês terem uma ideia, nem 5% a gente conseguiu colocar ainda na plataforma, tem algumas coisas, mas não tudo. Então ainda faltam vitrolas, computadores antigos, ainda tem muita novidade aí, parte de reengenharia, produto top nível 3, a gente ainda não tem nenhum, caixas de sol, ainda falta incluir muita coisa, tá? Então fiquem ligados aí que a gente vai trazer sempre novidades, produto bom, incluiu na loja, a gente faz vídeo, põe e divulga nas redes sociais. Então fiquem sempre ligados aí, se inscrevam no nosso canal para acompanhar também essas novidades aí, tá certo? Bom, nesse vídeo eu vou explicar aqui para vocês uma questão em particular, tá? Com relação ao sistema de vale-presentes, tá certo? Gente, mais uma vez, né? Vamos deixar aqui explícito, né? Como que a gente faz para poder se servir dessa questão aí, né? De como colocar cupom, pontos, né? Então vamos lá, tá? A gente coloca aqui no carrinho. Colocou em comprar, gente? Na realidade é adicionar o carrinho. O carrinho está sempre aqui, tá certo? Você tem que estar alugado, se você não estiver alugado, você não vê preço, o carrinho não mostra valores, ele fica zerado, tá bom? Clicou no botãozinho aqui do carrinho, exibir carrinho, tá? Não é para finalizar pedido, não. Se você finalizar pedido aqui, você vai finalizar e não vai poder usar desconto, não vai usar cupom, não vai usar nada, tá certo? Então, isso aqui é um atalho rápido, tá? Então, sempre clica aqui e sempre clica em exibir carrinho, tá certo? Utilizar cupom. Se você tiver cupom, cupom do Pix ou algum cupom de desconto que você tenha, tá certo? Utilizar pontos para você utilizar os seus pontos, tá certo? Você pode pôr aqui e abater também o valor aqui do produto, tá certo? Se eu quiser usar, por exemplo, mil pontos aqui, ó, eu tenho direito a abater aqui um determinado valor, tá vendo, ó? Mil pontos me dá um desconto de 140 reais. Nesse caso aqui, o computador que era 490, eu vou pagar só 350. Então, o sistema de pontuação é bem bacana. Como a gente já explicou, é a única plataforma no Brasil que eu conheço que dá descontos para os clientes que compram. Quanto mais compra, mais desconto. Pode tirar até alguns brindes de graça, né? Alguns produtos podem ser comprados na faixa. Então, comprem, comprem, comprem. Porque quanto mais comprar, mais produtos vocês têm aqui para tirar na loja com o programa de fidelidade, tá? Utilizar vale-presentes, ó, aqui você vai colocar o código do vale-presentes, tá certo? Então, se você ganhou um vale-presentes no valor de 500 reais, você vai digitar o código que a gente vai te mandar aí, tá certo? E vai aplicar em utilizar vale-presentes. Tudo isso é feito dentro do carrinho, em exibir carrinho, tá certo? Quem for direto aqui em finalizar pedido, vai dançar porque lá não tem opção, né, de você... Aqui não tem opção de colocar cupom de desconto, nada, tá vendo? Você simplesmente só tá aí fazendo a compra, né? Então, essa é a grande diferença entre eu exibir carrinho e finalizar pedido, certo? Aqui a gente já tem a opção dos fretes, né, tal. Aí, se eu fizer aqui a simulação de compra, reparem que eu ainda não tô comprando, tá certo? Aí, ó, tô aqui com os valores. Eu ganhei aqui uma pontuação, um desconto de 140 reais, né, que é os mil pontos que eu utilizei ali, tá certo? Então, a compra ficou agora aqui com o abatimento. Porém, vou fazer a mesma compra aqui, ó, e vou mostrar pra vocês a diferença, tá? Vou colocar aqui o computador novamente no carrinho, né, escolher a sem garantia, né, pra ter o mesmo valor de referência, tá certo? Tá aí, os 490, aí eu venho finalizar pedido. Vou fazer o mesmo procedimento de sempre, né, utilizando as mesmas referências aqui, aqui, aqui acabou dando um erro aqui. Vou dar uma F5. Cada vez que dá esse erro aí, gente, só dá uma F5 ali que a loja recalcula aí. Esse é o cálculo do frete, tá certo? Porque aí dá esse comunicação com o sistema do correio aí. Bom. É, concordo com os termos e condições, tal. Então, aqui, ó, tá vendo? Eu não tenho opção aqui, ó, de colocar nada. Aonde tá aqui pra pôr cupom? Não tá, né? Aonde tá pra colocar vale-presente? Não tá, né? Eu não tenho essas opções aqui no finalizar pedido. Então, obrigatoriamente, em Exibir Carrinho, mais uma vez, eu tenho as opções de utilizar cupom, utilizar os pontos e utilizar o vale-presentes, tá certo? Então, prestem bem atenção, não sejam afoites, não venham logo aqui em finalizar pedido sem antes checar em Exibir Carrinho se você tem algum cupom pra utilizar, tá? No caso de PIX tem o cupom do 5%, tá certo? Você pode estar aplicando aqui, que é o JMJGPIX5, certo? Então, eu posso estar utilizando aqui o cupom também de 5%, ó, já foi aplicado aqui o 5%, ó, tá vendo? Tem um desconto de R$24,50, tá certo? Se você tiver pontos também, pode utilizar também pontos, né? Se tiver aqui 500 pontos, você pode também abater também os 500 pontos, tá vendo? Então, já deu mais um abatimento aqui de R$70,00 pelos pontos e um R$24,50 também pelo seu PIX. E se tiver um vale-presentes aqui de R$10,00, de R$50,00, você também pode aplicar mais um desconto aqui e ele vai abatendo aqui pra você. É sempre em Exibir Carrinho, tá? Agora, se eu for finalizar o pedido lá, tá certo? Ele já vai atualizar o carrinho pra R$477,00, que é um valor muito diferente daqueles 500 lá vai cacetado que tinha dado antes, tá certo? Então, esse errinho aqui é normal, tá? É só o erro aí do correio, né? Vocês podem simplesmente ignorar isso aí. A plataforma, ela funciona normal, tá vendo? Só vou finalizar aqui, né? A compra pra mostrar pra vocês no resumo da ópera, né? Tá vendo? O resumo do pedido agora sim. Entrou o desconto dos pontos, ó. Entrou aqui o desconto. Entrou o desconto do PIX também. Certo? Se eu quiser, obviamente, pagar, né? Com o PIX. Então, tem que pagar com o PIX. Eu coloquei PagSeguro ali e acabei errando. Não esqueçam que o desconto do PIX é só para PIX. Se você colocar aqui outra modalidade, a nossa loja bloqueia o seu pedido e você vai receber um contato aí de um funcionário nosso alertando pra você prestar atenção porque duas compras erradas, né? Tentando burlar a plataforma, você pode ser punido aí no programa de fidelidade, hein? Então, fiquem espertos e ligeiros com relação a isso. Tá certo? Bom, minha gente, isso é o que eu tinha pra fazer e pra falar hoje nesse vídeo. Bem simples, bem tranquilo. Tá certo? E é isso. Espero que vocês tenham aprendido como utilizar cupom de desconto, vale-presentes e também as pontuações que você tem direito aí. Tá certo? Então, nos vemos nos nossos próximos vídeos. Um grande abraço a todos vocês e boas compras! Este vídeo foi produzido por ESMJMJG Som e Imagem Serviços Técnicos Evite Produções Reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência 2308-4673 www.esijmjg.com.br www.esijmjg.com.br